MÚSICA Olá os homens aqui é mais um vídeo estamos na missão de ciência vai chegar um tricantossauro Eu já falo com vocês ai eu nem tenho ninguém suficiente tipo a minha parte está a falir Pessoal eu já fiz aqui algumas coisas olhem conseguimos um iguanodonte Oh coisa linda e estamos aqui na ilha muerta eu já tentei Ai cara se eu precisei de uma cerca do tamanho de sei lá o que mesmo Vai ser mesmo assim toda a bruta a cerca E porque é que eu fiz esta cerca pessoal porque eu tenho medo que o tricantossauro casse o diplodoco E eu não quero que isso aconteça Diz-me que já estás bom mano Ah ele já está satisfeito Agora sim Ok o tricantossauro vem ai pessoal eu vou dar um corte Olá Os seus são excepcionais Eu acho que não acho que as minhas finanças acho que não são assim de silêncio Como estás por ai a dizer Claire Ai Claire ai 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 estou mesmo com a cabeça no sítio Claire fogo sou muito bom Não não quero Desculpa Deixa eu ver se o ceratossauro está todo mundo feliz Ok o metricantossauro está quase Metricantossauro doente Pessoal estamos aqui na missão de ciência Já tive a oportunidade de falar com vocês Um estrotomime com 41 de resiliência Ok Resilência 47 Portanto vamos sedar um destes Portanto vamos sedar um destes Porque provavelmente eles Já tem tipo De quanto de resiliência que tu tem Meu menino Deixa eu ver Resistência a sedativo Resistência a veneno Eu quero saber a tua Resiliência Menino Ok Não consigo Ah é é é aqui é Resili não Não interessa Só vou mesmo empsedar aqui o bicho Bora Espero que o metrinha a cuntossauro fique feliz O problema é que eu ainda não lhe dei comida O problema é que eu ainda não lhe dei comida E eu não tenho comida para o metrinha a cuntossauro Isto é meio bosta Pelo menos eu vou vender agora um estrotomimes Que me vai dar guitinho Para eu Vou pôr a comida para o Metriacantho Salve. Nem a Metriacantho! Boa! Expedição concluída! Mais dinossauros! Bora! Mira incrível! Minha mira! It's beautiful! Aqui... Vai vender dinossauros! Ok! Não valeu de nada porque... Estes trutomimbros é mesmo uma bosta! Tipo... Não é quase dinheiro nenhum! Eu vou já curá-lo! Eu acho que já já para curá-lo! Não dá! Por favor! Que a Doutora Cajaldu ou Clare não venham dizer que eu tenho de pouco comida para eles! Eu sei que eu tenho de pouco comida! Mas dá-me por isso! E por favor digam-me com o Metriacantho Salve que vai... Já dá para curá-lo! Já completo a missão! Literalmente! Não vais caçar o Diplodoc! O Diplodoc está sempre com a cabeça enfiada ali na água! Já está! Só falta oferecer comida aos dinossauros e já acabei a missão! Tipo... É isso! Mas eu ainda não consigo! Traz tudo bem! Ele está bem! Ele está bem! Eu depois vou tirar esta parte aqui! Para ver a minha luta! Quando acabar a missão! Eu não consigo... Eu não consigo pôr o lixo! Pois não! Tinha de ser! Mas espera que se calhar agora com a expedição... Chegam... É lá! Boa! É também! Boa! 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 Também é muito bom! Ok! Já vamos... Acabar a missão! E depois... Quando acabamos a missão! Já não lembro o que é! Recebemos a equipa... Brava com isso! Já está! Vai comer! Vai comer meu puto! Vai lá comer meu puto! Conseguimos pessoal! Missão Ciência número 2! Acabada! Obrigado! Aqui pesquisa brava! É bravo! É bravo! É bravo! Pesquisa genética! Nananana! Nosso animal está curado da doença! Já conseguimos ter Squadron Raptor! Eu quero... Não! Ok! Fácil! Não quero nada! Não quer... Esqueçam! Quero! Quero! Quero muito! E... Fogo! Dois milhões! Mas temos um milhão e tal! Já conseguimos! Já temos isto! Nada interessante! Fósseis! Deixa eu pesquisar aqui... O Muta... O Muta... O Muta... O Ceratopsis! Oh! Aço pesado é bom! Depois vamos fazer ali... Substituição! Ok! Já posso soltá-los! Eu vou fazer isto mesmo! Per... Oi! Caraca! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Meu Deus! Meu Deus! Rápido! Põe cerca! Põe cerca! Põe cerca! Eu depois vou substituir as cercas todas por... Pelas daço pesado! Ok pessoal! Para ser bem mais seguro! Até porque temos a missão de nenhum visitante seja morto por carnívoros durante 5 minutos! Pessoal! Não se esqueçam de compartilhar aqui o canal com os vossos amigos! Eeeeeee! Ganhamos um troféu do nada! Também porquim! Aço pesado! Ai! Moravei! Eu quero... Os nomes viáveis! Por favor! Vamos lá para a Ilha Matanceiros! Eu quero por um iguana ao dono lá! Não é? Para... Eu quero... Eu quero ter a Ilha Matanceiros com 4 estrelas! Para podermos... Na verdade quero 5! Não é? Mas para podermos ter a Ilha Nublar! A Ilha Original! Onde tudo começou! Na verdade se calhar a Isla Sorna foi onde tudo começou! Porque eram lá que eram criados dinossauros! Se calhar é tipo mais fácil... Mas pronto! Vocês entenderam! Bora por um iguana ao dono! Deixa pular! Vejam só! Ilha toda... Por que é que eu estou com... Sem cabos! Por que? Do nada! Mano! Como assim sem cabos? Que bugação! Libera dinossauros! É para já meu chefe! É para já! Que mesmo este! Deixa... Eu quero modificar aqui os nomes! Eu quero... Deixá-lo mais inteligente! Diz-me que vai funcionar! Taxa de sucesso está alta! Vai dar tudo! Não! É! Ceratops! Isto ainda está a arranjar! Isto ainda está a ser construído! Vamos lá! Aqui... O nosso Nazuceratops! E o nosso coisinha! Não sei o que! Por que? Ah... A expedição! Deixa eu lá ver! Já falta um pouco! Já vamos... Eu acho que vamos conseguir ter... Falha nem... Ei! Falha nem o coração! Por que? Ei! Caraças! Para além da ilha-moerda estarmos fobos! Também estamos a ficar nesta! Fogo! Já temos muitos dinos! Oh! Que bonitos! São famílias de dinos! Seratosaurus! Oh! Boa! Yogi! Conseguimos pessoal! Conseguimos! Agora... Ligado! Vamos repor isto tudo! Quero tudo aí... No máximo! Nada será top! Boa! Ok! 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 Isto está tudo! Isto está tudo! Agora... Ali é que é mesmo preciso! Estão! O que? O que? O que? Meu Deus! O que é que isto está obstruído? Sem motivo nenhum! Não é! Olha! O nosso dinheiro está... Não está a ficar bom! Boa! Eu depois faço isto! Agora mesmo assim... Agora mesmo assim... Abadei louco! Todo... Esquisitoide! Ok! Ok! Ok pessoal! Depois nós vamos ali voltar! O Guarodonte! O Guarodonte! A missão foi cumprida por sua causa! Eu sei! Bolas! Que chato! Por que é que eu não tenho aqui rendimento imigável? Qual é o sentido? Vocês gostam muito de comer não é pessoal? Meu Deus! Boa! Ficou meio esquisito mas pronto! Iguanobonte! Não! Desculpe! Ah! Obrigado por me lembrarem! Lens de escavação! Ah pois! Logo dois! Sem energia! Ai! Por que está sem energia já? Ai! Sabem o quão chato é que é? Administrar ilhas! Vamos ver! Já temos aqui... Por que é que eu ainda não tenho estes dois livros? Ah pois! Eu sou muito burro! Ah! Eu já queria boa! Eu já queria ter o caritossauro! Mas que lá o anquilossauro é mais atrativo! Não sei! Agora isso também não me interessa! Eu ainda não quero pesquisar isto não! Eu também ainda não quero pesquisar isto! Isto ainda nem conseguimos! Isto também não! Vamos pesquisar as doenças! Ok! Ah! Espera! Eu vendi! Eu sou muito burro! Bem! Agora isso não me interessa! Vamos por aqui! Ok pessoal! Acho que o vídeo vai ficando por aqui! Eu acho! Não tenho certeza! Nunca tenho certeza de nada! Eu sou muito burro! As roupas! Vamos por mais uma! Aqui! Ah! Pronto! O vídeo vai ficando por aqui! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de dizer aos vossos amigos! Para se inscreverem! De lhes mostrar aqui o canal! Não! Sim! De lhes mostrar! Para vocês compartilharem com eles! É isso que eu queria dizer! Que isso vai ajudar muito! Olha! Vou mesmo já pesquisar isto! Isto quero dizer! Já agora deixem ver! A pesquisa sempre pode demonstrar ser útil! Neste caso foi mesmo! Isto! Ok! Ele atacando Ilha Muerta! Ok! Boa! Bolicha! Bar! Zona de fósseis! Boa! Filiperma! Os brinquedos! Ok! Queremos estes todos! Centros visitantes! Centros de Ciências! E... Estação avançada! Ilha... Avalitação Ilha Muerta! Ai! Caraças! Meu Deus! Ai! É pesquisar aquilo! Na verdade! Eu não vou pesquisar aquilo! Vou pesquisar tudo o que eu consigo pesquisar neste momento! Aqui é precisão! Precisão de recarga! Pronto! O vídeo vai ficando por aqui! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam de se inscrever! E de compartilhar com os vossos amigos! Vamos ver aqui mais um dinossauro! Ou... Não! Pronto! Como eu estava a dizer! Compartilhar com os vossos amigos! E ativarem o sininho! De se inscreverem! Dar o like! E de... Já disse tudo! Não foi! Eu repito tudo muitas vezes! Porque eu... Eu não sei! Eu só repito! Pronto! Deixe-me ver o nosso Igor! Não dá um tanto de irmos embora! Coisa bonita! Padrão alpino! Sim! Muito bonito! Ah boa! Pronto! Adeus pessoal! Adeus! Eu vou deixar isto para vender na Ilha Muerta! Adeus!